Salve rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal, mais uma vez estou aqui em Chernobyl, acho que esse aqui é o 2.0, não sei qual que é o sertão, porque existe tantos Chernobyl que a gente vai gravar aí, que cada dia eu tô em um canto, tá aí ó, esse daqui é o Chernobyl tão tão distante, no meio da floresta e do rio fedido, que tá aqui embaixo, e onde a gente tá, olha esse aqui ó, e eu já vou mostrar pra vocês por qual motivo que eu vim fazer essa gravação aqui, mas antes de tudo, ó o que tem na minha mão aqui ó, um detector de mentira, vamos ver se o Juninho, o Juninho é doido, É aquele negócio aqui da choque? É, esse aqui Juninho, vamos só fazer um teste aqui com o Juninho é doido rapidinho, se ele, você não sabe mentir não Juninho? Não sei, não sei, é mentira! Vamos ver, vamos fazer aqui ó, se o Juninho tiver mentindo, isso aqui vai dar um choque nele hein, vamos lá, coloca a mão aí Juninho, bom, vou fazer uma pergunta pro Juninho aqui, vamos ver se ele vai mentir hein mano, Juninho é doido, você já deu dislike no meu vídeo aqui Juninho? Não, nunca, 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 vamos ver se isso aqui é verdade agora, vamos ver aqui ó, vamos ver se o Juninho fez isso mesmo, tá carregando, vamos ver se o Juninho fez isso mesmo, vamos ver se o Juninho, vamos ver se o Juninho já deu dislike no meu vídeo, mas vamos ver novamente, Gente, vamos ver novamente Juninho isso aí, vamos ver se ele já deu dislike ou não deu Juninho? Não, isso aqui é a máquina da mentira, vai falar pra gente, vamos ver, ponto! Ô, por que tá essa música? Essa música não tá não viu? Tá aí ó, Juninho já deu dislike no meu vídeo, cadê ele? Ô Juninho, é doido? Olha ele ali! Rapaziada, isso aí é mentira, eu nunca dei dislike não viu? Bom, tá aí rapaziada, vamos começar esse vídeo aqui agora de verdade, mano, é o seguinte, no vídeo de hoje, o que eu vou perguntar aqui pra vocês, eu tava dando uma olhada na internet mano, e vi lá um vídeo de um, sei lá, é um indiano se eu não me engano, ele com uma bomba mano, gigante, uma bomba gigante que ele mesmo fez, eu falei, eu vou fazer uma bomba dessa e vai ficar melhor que a do indiano, vai fazer mais barulho, inclusive ele até me assiste aqui, ele acho que tem, se eu não me engano, 12 milhões de inscritos, é nóis aí indiano, tamo junto, como é que manda um salve pra Índia aí, Juninho, sabe? Bom, é isso, o Juninho já deu um salve pra Índia, tamo junto aí rapaziada da Índia, aí ó, os dois tambor que a gente vai fazer com que isso aqui vire uma dinamite gigante, mano, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui tudo direitinho, inclusive eu trouxe três tipos de tambor, mano, tem aqui um, tem dois, e tem um aqui dentro, esse daqui que a gente vai abrir ele já. Deixa eu fazer uma máscara aqui? Qual é a máscara que você vai fazer, Juninho? Eu vou fazer essa planta aqui, ó, se eu fechar, quer ver? Vai, ela vai fechar? É. Oxi. Ela é medrosa, é? Bom, eu trouxe esse galãozinho aqui, que vocês vão ver o que eu vou fazer com ele, vai ser muito da hora, mano, calma, esse daqui vai ser um experimento que eu também tô muito curioso pra saber o que vai acontecer com ele. Esse outro galão aqui, ó, tem até essa fechadura, esse aqui, ave maria, ave maria, agora eu abri e não vou conseguir fechar, não, tem que ser com as duas mãos, mas tem esse mini galãozinho aí que também vai ser legal. E tem esse galãozão aqui gigante, rapaziada, vocês não tão ligado o barulho que vai fazer. Eu gosto de vir gravar aqui, mano, por conta do barulho, aqui faz um barulho gigante, aqui é muito aberto, mano, isso aqui é tipo, parece que eu tô gravando na ponta do planeta. E tá aqui o detonador que a gente vai usar, mano, se liga, apertou o botãozinho aí, é catapumba. Rapaziada, se liga o que eu tenho aqui dentro da nossa caixa de bomba, eu tenho um monte, mano, mais um monte de treme-terra, só o jato, tá ligado? O que eu vou fazer com isso daqui, ó, eu vou abrir esse galão aqui, ó, oxi, tá ponta azul, hein? Mas eu vou jogar todos aqui dentro, ó, todos os treme-terra, só o jato, eu vou jogar todos aqui dentro assim, ó, fica aí, ó. Eu vou encher isso aqui e vou acender pra gente ver o que vai acontecer. Bom, ó, se liga, eu acho que é o último, hein, não cabe mais nada aí dentro, tem até um vermelho aqui, ó, vamos jogar dentro também. É o que eu coloquei no skate. Ux, olha o tanto que cabe, velho. Nossa, tio, o último, hein, Juninho? Vai. Ixi, não é, hein, foi, foi, foi. Foi, foi. É isso, vou ter que acender isso aí agora, desse jeito. Bom, tá aí, ó, tudo certinho, vamos deixar aqui agora gravando pelo celular, né? O celular já tá até gravando aqui já, ó, tudo certinho, tudo direitinho. Vamos meter marcha daqui, vambora. Vai, 3, 2, 1, foi. Foi, misericórdia. Vamos ver se isso aí vai explodir. Ou será que vai, nossa, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, o tanto. Uma fumaçaíra. Isso. Muito certo. Será que derreteu o tamborzinho? Ah, com certeza. Tamborzinho. Se liga, olha só. Fechou a sacola. Olha. Eita. Derreteu o plástico, mano. Abre, mano. Ó, bico daqui. Foi tudo. Toma, mano. Eita. Bom, tá aí, ó, agora, já que a gente jogou dentro daquele lá, treme-terra, vamos jogar agora dentro desse aqui, sabe o que? Busca-pé. Busca-pé, vamos jogar busca-pé. Mas antes de jogar uma busca-pé, eu vou jogar uma tremichão aqui dentro, pra gente ver a bagaceira do barulho que vai fazer aqui. Bom, tá aqui a tremichão, vou jogar lá dentro e vamos ver o que vai acontecer com esse tamborzinho aí. Pode? Pode. Lá vai eu, vamos ver o barulhão daqui, hein. Foi, 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 foi. Parecia o Silvio Santos, foi. Vamos ver. Olha a explosão. O que? O que foi isso? O que foi isso? Mano, é muito alto, hein. Pô, o bico fez... Parecia um treme-terra saindo pela estratosfera. Bom, vamos jogar a B4 agora pra gente ver se vai fazer o mesmo barulho. Vai. 3, 2, 1, foi. 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 O Silvio Santos de novo. O que é isso, rapaziada? Vamos fazer o seguinte, se vocês souberem o que barulho é esse aí, deixa aí nos comentários aí. Será que é uma bola de fumaça? Bom, já que aquelas duas bombas fez aquele barulho, vou tentar jogar isso aqui, ó. Vou tentar acertar daqui, ó. Lá na caçapa. Aqui é o baianinho de malar, olha só. Ó, foi. Vamos ver se eu vou acertar lá dentro. Mais pra baixo. Ai, um pouquinho mais pra baixo. Porra, enfim, um tiro. Bom, agora tem um buscapézinho. Vou tentar jogar um buscapé lá dentro, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos fazer o seguinte. No estralar de dedo, esse buscapé vai ser acionado. Olha só. 3, 2, 1. Puxa, subiu, foi. Foi uma cambalhota que foi ali, foi. Eu recebi um mortal parecendo a Dayane do San. Bom, rapaziada, deu pra gente ver o que acontece se a gente colocar um buscapézinho e estralar o dedo dentro daquele bujãozinho ali? Ele só voou, não sei o que aconteceu com ele. Mas agora chegou a grande hora. Chegou a hora em que a gente vai fazer um desafio com o indiano aqui. Eu acho que a minha explosão aqui vai ser muito mais forte. Então, indiano, se você estiver vendo isso, rapaz... Como é que fala indiano mesmo, Júlio? Rapaz, rala, que se eu não me engano. Entendeu? Hoje a gente vai jogar uma granada aqui dentro desse tambor. Hoje a gente vai fazer uma granada gigante. E vamos ver qual vai ser o barulho aqui nessa selva. Daqui a pouco vai sair até o Tarzão daqui. Sei lá quem vai sair daqui dentro. Vai sair o King Kong gritando ali. E o... Vou chamar o que sai dentro da água. Godzilla, é. Não é Godzilla, não. É o Godzilla. É o Godzilla? É. Godzilla vs King Kong. É ele mesmo. É, eu vazia, né? Ele vai sair de dentro do rio sujo ali, fedido. Bom, então é isso aí. Vamos estourar agora essa granada e vamos ver. E vamos ver qual vai ser o barulho que vai fazer aqui nessa selva dentro dessa granada gigante. Vamos colocar uma granada dentro de uma granada. Se é que você me entende. Bom, é isso, hein? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer com essa granada gigante. Vai, três, dois, um, foi. Eita peste, homem. Que misericórdia. Vamos lá ver o que aconteceu. Mano, essa granada foi muito forte. Foi top demais. O negócio fez um eco aqui que vocês não imaginam, mano. Ainda bem que eu subi esse drone e deixei ele lá embaixo, assim, ó. Parecendo um avião. Puxa, lá embaixo, né? É, porque ele ficou lá em cima. Aí tá certo, é lá em cima. É. Eu deixei ele lá em cima, lá embaixo. Ah, sei lá. Eu deixei ele lá em cima. Isso aqui foi o que sobrou da nossa granada gigante. E o restante voou. Foi o que foi lindo. Bom, é isso aí, rapaziada. Ah, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa muito like. Se inscreve nesse canal aqui, pelo amor de Deus. Porque quando bater mais 100 mil inscritos aqui, a gente vai pintar o meu carro. O meu carro do canal aqui, demorou? Bom, então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Não, não, não. E lá vem o Juninho. Ai, meu Deus. Tem um choque. Aqui, ó. Olha aí. Vamos ver se o Juninho vai fazer uma pergunta boa aqui pra mim. Vai lá, Juninho. Manda boa. Pra finalizar isso aqui com chave de ouro. Vai, Juninho. Quando o canal bater mais 100 mil, você vai pintar o carro de rosa? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, Juninho. Aperta esse botão aí. Aperta. Vamos ver. Aperta. Ai, filho da King, gru. Você viu agora, né, cara? É verdade, é verdade, é verdade. É isso aí, rapaziada. Chega, 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 chega. Vambora.